Projeto Emoções em Alto Mar 2013, em sua 9ª edição, sucesso absoluto, Roberto Carlos, no grandioso transatlântico Costa Favolosa, um cenário de conto de fadas e emoções inesquecíveis, de 26 a 30 de janeiro, além dos sonhos, é a viagem que o Projeto Emoções em Alto Mar oferece pra você em 2013. Projeto Emoções